E aí clãs Sheldon aqui, hoje a gente está voltando com Ghost Song, Metroidvania sensacional para PC e multiplataformas, a gente vai jogar mais um pouquinho, vamos entregar umas peças hoje da nave, continuar aí com a história Bom pessoal, no último vídeo a gente chegou nessa área estranha aí com a cabeça da criança inimigos pesados, explosivos e a gente está com a peça nas costas e a gente tem que levar para o acampamento inicialmente a gente vai fazer só isso, no último vídeo a gente obteve eu pulo na parede, agora a gente gruda na parede e sai pulando bem prático vamos fazer isso aqui agora fica até um jeito a gente já está no level 25, colocando pontos mais pontos no dano a gente está derretendo os inimigos um pouquinho mais rápido, mas não muito mais rápido também pegamos essa lança aí no último vídeo a lança é legal, mas a espada aqui é muito mais legal tem essa menininha aqui que a gente vai ignorar ela para completo, mas ela tem uma quest muito legal que dá uma arma para a gente ao final da quest vai se ficar triste com o resultado da quest formou todo bom metroidvania meio e não tem nada, coisa na minha cabeça ver como é que está o mapa eu opto por tentar derrotar o número máximo de inimigos e aí dessa forma dessa forma a gente junta mais nano gel para subir de nível mais rápido a gente está no nível 25 já é um nível bom aí para dar um um dano considerável agora a gente consegue subir as paredes é tão mais fácil a vida você deixa o barrigudinho com o inferno tanto dano tem que dar nele, é equivalente a um chefe mini boss bom, ainda teve as mães de fazer isso com a gente blake throw beleza a gente consegue acessar paredes mais altas como essa mas a intenção não é essa depois que entregar você não consegue carregar duas peças ao mesmo tempo é um pedido por vez peraí, peraí está brincando cabeçona, essa cavelona é complicado de derrotar ela está mais ou menos quase lá eu vou relevar esse cara eu vou fingir que ele não está aí deixa quieto deixa quieto demora demais para debater esse menininho não fala com a gente tem vergonha tranquilo né não tem muito mais segredo só tem que chegar no acampamento beleza a menininha que estava aqui sumiu não tem mais segredo o vendedor tem que chegar no acampamento não tem coisa ruim Não dá nada, caiu Acorde Vamos ver se tem mais coisa nova Tá vendo? Tem um healing core no... Tem a Distant Star Tem essa core amplifier Não vamos gastar dinheiro com nada Vamos salvar, é sempre importante salvar A gente vai pegar a peça mais fácil que tem Não tem chefe, não tem nada É só ir lá e pegar Vai ficar bem ali ó Forte sim Tô vendo, esses bichos aí não dá nada de nano gel pra gente Pesteza Não tem tanto nano gel que eu sou magnífico Ataque, discurso de ódio Pronto, pronto Olha que moleza pegar essa peça Vou pegar aqui ó Acabou Essa quebra aqui pra cortar caminha É só ir no acampamento e entregar ela Mas a gente Fazer o percurso todo Eu acho que ainda dá pra ir lá pegar mais uma peça Um pouco mais complicada né Continue errando aqui Eu sei que só tem que cair Mas... Já decorei mas ao mesmo tempo eu não decorei ainda Vamos Ó Vou entregar a terceira parte Agora a gente vai investigar qual que é a melhor peça Eu acho Eu acho Eu acho que é a vermelha Pra trás dela? A gente vai primeiro ir pelo teleporte Vai lá pro laboratório Vai lá pro laboratório Tem um PP mais próximo Não encontrou nada demais Boa Vou dar uma área secreta aqui Boa Vou dar uma área secreta aqui Vamos agel Ele encorna Mas não é o momento de vir pra cá A gente vai pra cá acho que talvez no último vídeo A gente vai perguntar PastTravel Norberg Vai pro Incorporagem O bot está se comunicando com a gente Tá, tá Tem que fazer os reparos necessários Esqueci completamente A gente tem uma barrinha vermelha? Repara aqui, sempre baratinho. Quanto que precisa para subir? Nossa, dá para aumentar as nossas coisas. Aumentamos o Resolve, já estamos no level 27. Vamos provar. A gente vai tentar pegar a peça vermelha. Alguma coisa por aqui, ou por aqui. Abre o caminho. Vamos lá. Com foguete dá para quebrar isso aqui. Maravilha. Toda uma parte que está escondida. Vamos lá. Como é que está escondido? Como é que está escondido? Mas não dropou nada, que triste Chorava que droparia alguma coisa Eu não tinha perdido tempo com ele não Vamos descer aqui direto Funciona também Acho que é aquela parte que tem os passarinhos Passarinho pequenininho É demais, exagerado O que a gente achou em uma passagem Olha só Mais um healing core Dois healing core hoje Mal hein A gente caiu perto do laboratório Bem embaixo do laboratório Que bom Que bom, uma parede quebrada Mara que a gente esteja em pagar certo Vamos aí um Estou ouvindo um barulho meio medonho Quase suficiente para subir janeiro de novo Aparentemente a gente está em lugar certo Motivator Olha só Agora a gente consegue correr Uma parte de água Se a gente está voltando Em vez de avançar Que bom Uma semente violeta A gente tem uma semente laranja e uma semente violeta Para aumentar nosso dano ainda mais E a gente com isso E a gente com isso nosso inventório Vem usar Aparentemente só Era só ali o secreto Por favor E já entra do lado certo Ruxos Estou muito certo aí O chefe Meio medonho O que eles estão gritando? Meio complicado hein O que eu ganhei com essa brincadeira? Sprinkler! É uma arma nova Falar que assim encontra a melhor arma do jogo logo de cara Infelizmente isso aqui regenera Se eu disser para vocês que a gente veio aqui à toa O caminho é outro Quanto tempo se passou eu não tenho a menor ideia Não vou voltar Pelo menos a gente obteve uma arma Mais um Vamos seguir em course Cara é side quest para pegar a armadeira Vai dar uma retona Presta para nada Hum Tem a menor ideia para onde a gente tem que ir O Vou pegar o teleporte lá para baixo Com sorte é lá E aí E aí E aí E aí E aí Dá para subir o nível Vamos aumentar só o Gumpar agora Dash Travel Fuddle Drop Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Tem Tem bastante possibilidade de ser por aqui Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Certo Viu Vamos tentar Que o nosso resolve Acho que tá uma risada horrorosa, está doido Agora é isso que eu queria ter feito O cara é de chefe Aí o menininho, a gente já tomou alguns acertos Tem que ficar de olho com o alcance TDR alto, tanto para frente quanto para trás E aí E aí E aí O que é isso? Tá indo bem, só usamos um negocinho Um problema maior aqui A estamina do personagem é baixa Deve estar indo para a segunda fase Quantas vezes a gente não tomou com esse bloco Vou tentar ficar só na frente dele Combaixo Combaixo dano, acho que vale a pena Olha esse hit Quase Não pode deixar o gatinho baixo Porque Vai ter que se tomar Quase Quase Mas não é isso que a gente está atrás Atrás da Cabeça Ainda tem um save aqui Também tem um robôzinho Dá uns reparos Encontramos uma parede Encontramos uma parede Que tamanho de queda Vamos dizer que Eu não consegui encontrar o caminho Não consegui encontrar o caminho para a peça Olha Fica assim então Com duas peças Olha Duas peças Até eu descobrir Onde é que a gente errou 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 A subir aí E a gente vai encerrar o vídeo por hoje Um pouco desapontado Não consegui encontrar Não consegui encontrar a peça Mas a gente enfrentou o ogro Entregamos duas peças Hoje A peça do episódio anterior É a peça mais fácil que tem Derrotamos o ogro Abrimos mais o teleporte Subamos de nível Pegamos dois Frasquinhos Tá bom Vamos salvar Importante Fica assim então pessoal Gostaram do vídeo? Deixa o like Se inscreva no canal Da rejeição dos vídeos A gente joga Faguzinho de Metroidvania Recomendações Esse jogo É os três ao mesmo tempo Deixa um comentário pra gente A gente sempre gostar lendo e respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade